Vamos unidos celebrar nossa história Sempre marcada de amor divinal Terra de Deus, esperança de glórias Feliz exclama nossa alma arisal Toda graça vem de Deus Em Deus vemos a luz Louvores na terra e nos céus Ao coração de Jesus Louvores na terra e nos céus Ao coração de Jesus Nossas famílias aqui reunidas Na alegria, no amor, na oração Vem consagrar reverente suas vidas Ao bom Jesus, ao divino coração Toda graça vem de Deus Em Deus vemos a luz Louvores na terra e nos céus Ao coração de Jesus Louvores na terra e nos céus Ao coração de Jesus Nossa paróquia Nossa paróquia fiel permanece No testemunho de comunhão Ao coração de Jesus Nossa prece Eis nossa oferta Liberta de amor e perdão Toda graça vem de Deus 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 Deus ao coração de Jesus